Leandro Lino, um dos melhores jogadores na atividade do nosso futsal. Johnny, vai pra batida de longe! Garuto, veja aí, o Johnny experimentou! E o Pedro Bianchini... Se movimenta muito, tá empurrando a equipe de Carlos Barbosa pra linha 2, que a gente chama. Olha o bate! Arlino recebeu, foi pra cima da marcação, passa o pé em cima da bola, bate! Pedro Bianchini! Aí deixando o Leandro Lino de 1 contra 1, faz bem o drible no jogo contra o Corinthians, mas hoje vai ter mais minutos, com certeza. Lindo giro, olha a chance da finalista! Já tocou mais atrás, vem o Lucas Gomes, que fita sensacional! Lino pra fora! O Muniz teve um pouquinho ali a sua marcação recuada, mas aí a equipe de Carlos Barbosa não fez essa bola entrar pra frente e foi subindo de novo. Aí recuperação de bola. Seguiu o Paulinho também no Twitter lá, gente, só 600 seguidores. Olha a CBF chegando, a finalização de frente! Veja aí, o Murilo mata no peito e bate o Johnny. Que precisou mais do Johnny nesse início de primeiro tempo. Murilo, escapa bem, tem espaço pra batida, cruzada! Gol! De Pedro Carioca! É da CBF! Fechou bem no segundo poste e uma grande jogada do Murilo! E o Pedro Carioca muito bem colocado pra tocar pro fundo da rede. Veja aí, o Murilo escapa bem, bate cruzado e Pedro Carioca fechando no segundo pau! A CBF tá na frente. Leandro Lino vai pra cobrança da falta. Já tenta o chute direto! Tenta o espaço curto pra batida, olha só que deu! Dá um passinho pra frente e depois, ó, pra trás. Belíssima defesa do Leandro. O CF sai no contra-ataque. Olha que passe com o Murilo! Barbosa, né? Muito letal, muito eficiente nos seus contra-ataques. Ó, bola pro Murilo. O Murilo se jogou. O Pedro Carioca, né? O Pedro Carioca pro Murilo. Tenta o Magnus na pressão, empate no final da primeira etapa. Johnny! Pra... Ó, já pega uma distância boa. O jogador que tava marcando ele lá...